E aí, né gente, já acorda assim ó, é, tô indo fazer uns exames, agora só vivo no médico, feito hoje não fala, amor tu só viveu no médico, tu só viveu no médico, tô indo fazer alguns exames, final eu acho, se Deus quiser, agora sim eu vou descansar, cheguei em casa, acordei logo cedo, acordei em cinco e pouca, pra fazer exame, que eu faço em cidade próxima, mas aqui vizinha, aí eu fui fazer exame, cheguei em casa, capotei, aí acordei pra almoçar com mãe e Andriello me chamando pra tomar remédio, aí almocei e agora eu tô deitada de novo, descansando, minha gente, eu tava muito cansada, eu tava com ansiedade muito forte, em casa da casa, e por causa das coisas de Antony, aí agora eu tô bem descansada, e pra completar eu vou descansar, mas eu ainda tô ansiosa, porque já marcou a data do parto. Olha pra aqui, ela faz questão de trazer aqui em casa, ó gente, pra mim, ó pra aqui, ó, ela trouxe pra uma caixinha, ganhou uma caixinha, né foi mãe? E mãe já não gosta, né gente? Como eu falei pra vocês, até eu mesmo me admiro, gente, eu não tenho isso na minha cabeça de preocupação de ser mãe solteira, não, não tenho, não tenho de jeito nenhum, muita gente me criticou, ah, engravidou logo agora, a gente me criticou, ah, mas ele não vai ficar contigo, ah, sim gente, se aqui não aconteça, Deus me livre, mas se eu me separar, eu vou criar meus filhos de todo jeito. Todo mundo tem que parar um pouco de botar empecilhos, é, feito eu falo, eu não tenho medo de arriscar, ah, eu quero isso ali, mas vai dar errado, feito o Júnior diz, amor, tu tá vendo que tu vai dar errado, não vai dar aí, não vai caber, mas eu quero tentar, vamos tentar, só vou me sossegar quando tentar, se não der, tudo bem, aí ele diz que eu sou teimosa, mas é, eu sou assim, eu gosto de tentar, gosto de arriscar, gosto do ar, se não der, certo, tá bom, mas eu tentei. Aqui pra dizer, antes que comentem, é, a escada eu já mandei fazer a proteção, gente, é, logo, logo o rapaz tá botando, também tem a janela da varanda e é do banheiro. Também, fiquei com a axila também escura, fiquei também, aos lados também, fiquei, não vejo a hora de tirar meu buchinho e começar a usar minha pomada, é, tá aqui, mudando de assunto, depois eu volto a responder as caixinhas. Meu rosto, gente, tá muito manchado, pode perceber que eu tô com efeito, mas mostra essa parte aqui, ó, ainda escura e aqui, e aqui, tá muito feio o meu rosto, minha gente, nem maquiagem eu tô usando, só que daí, vou voltar a usar a minha pomadinha, inclusive, vou dar uma dica a vocês também, porque, pra tirar as suas, a, a, tirar umas manchinhas da axila, quando eu fico preta, como eu fazia, minha, minha, minha axila não ficava preta, minha gente, de jeito nenhum, não gostava, então eu tô até com vergonha de ela levantar assim, aquele negócio, pum, preto, né, mas eu tenho um jeito também de tirar umas manchinhas, viu, e olha essa simpatia, Deus é mais, não, 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 deixa eu passar minha pomadinha Eu ainda mesmo. Acho que já faz um ano de casada, é. De casada não, viu, mãe, tá enrolada. Sim, inclusive eu cheguei até a comentar aqui com vocês, é, ele pediu pra eu fechar a boca, parar de comer besteira, que eu tava comendo muita besteira e passou um medicamento pra mim. Todos os dias eu acordo Pensando que eu tô sentindo dor Pensando que alguma coisa vai acontecer E não acontece nada E isso no meu Instagram Gente, já marcou sim Graças a Deus Já tá marcado Quem sabe na próxima semana Gente, eu não sou filha única Eu tenho minha irmã mais velha Que se chama Marcela E tenho meu irmão Marconi Eu sou a caçula Vou sim, vou sim Hoje eu faço, hoje eu faço, sério mesmo Hoje eu faço um turzinho aqui em casa Me dormi Gente, quando você me vê deitada Você fala assim Ah, você só deve deitada, só deve dormir Minha gente, eu não consigo dormir mais direito não Não consigo Não vejo a hora de conseguir dormir direitinho, né Você acredita que até eu me admiro Eu fiquei impressionada Com tudo que eu consegui Tudo que eu deixei pra trás Abri mão E hoje Só agradecer Gente, eu acho que não Não estaria por causa de Andriele Que eu não consigo Ficar longe da minha filha Pronto, quando eu ia pra Barra Que eu passava muito tempo longe dela Eu ficava agoniada pra ir pra casa Eu falo, é... A melhor coisa que me aconteceu foi a Andriele também participar da Barra Porque eu não fico distante dela E porém, gente É... Abri mão sim De muitas coisas Pra deixar ela Podem observar que eu parei... Quando ela começou a ir Eu parei mais de beber Porque eu tava com ela Porque eu tenho a responsabilidade Mas também foi a melhor coisa que me aconteceu E agora vem a Antônia Não, não... Uma emoção Tá lá embaixo Com a Andriele e os cachorros Aí ela fica brigando com os cachorros Fica brigando com a Andriele Passou isso pela cabeça Porque Deus sabe da minha capacidade Antes eu sempre dava as coisas à minha filha E agora que eu dou mesmo E agora é dois E eu vou dar mais ainda Não me veio isso pela cabeça Gente, eu sempre fui uma pessoa Trabalhadora Sempre trabalhei Eu trabalhava na prefeitura Saí da prefeitura Corri atrás pra voltar de novo Já vendi trufa na praia Eu já fiz muita coisa, gente Já passei por muita coisa Já me... Ah, já me virei nos 30 Tudo pra dar do bom e do melhor pra Andriele Andriele sempre estudou em colégio particular E tudo no esforço A gente se esforçando pra... Meu maior medo Meu maior medo De deixar faltar alguma coisa pros meus filhos E espero que isso nunca aconteça Porque eu tô aí pra batalhar Tá certo mesmo Vou testar Vou testar porque tá feio Meu rosto A última vez que foi a próxima... Eu acho que foi de um... Não... É, faz uma semana que eu fui pro médico Não... É, eu acho que é Ele tava com 2,800 De todos os móveis Foi da BBC Os móveis de Andriele Os móveis de Anthony Foi de lá, gente Indico muito, muito Muito mesmo pra vocês Pra complementar aqui Gente, lá já vendi quartinho Pronto Pronta a entrega Tudo organizadinho Olha lá Tchau 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 Tchau